Música Pode crer parceiro, te dei a blusa branca, já vai se dar convencido Então vou ter que te vencer pra jogar Cê sabe mesmo, puta, que eu não vou jogando palavras pro ar Eu trouxe você até aqui Tu era um bom MC, cê sabe que eu vim, eu vim te destruir Eu batalho há pouco tempo, mas cê sabe que eu vim, eu vim pra te substituir Então você vai ser outro em outra fase, em outro rap, em outra rima, em outra fase Cê sabe parceiro, cê não vai passar de fase, você é aquele MC bom Quase, quase que é bom, você me entende o tom Eu tô cantando então, você tá semitão Cê sabe, é parceiro, você tem o rap e on Ideologia na mente é o que importa Mas tá ligado, puta, eu mando na conduta Independentemente eu mostro freestyle e bom Tchau, tchau cousins E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri